Gente, eu amo tanto esse hino, já cantei tanto ele, e todos nós passamos por momentos de dificuldade, por momentos difíceis, mas quando Jesus está no barco, pode ser a tempestade que vier, pode vir o vento que vier, ele nunca vai naufragar, se Jesus está presente no seu barco, pode descansar. Horas difíceis você passa em conflito, e já não sabe nem mesmo o que fazer, o coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas te arremessam a solidão. Tenha certeza que pra tudo tem um jeito, que o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não passa, não há o que Deus não faça, pra dar vitória ao filho seu. Deus abriu caminho pra você passar, a calma, a tempestade, a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar, a bênção já é sua, basta acreditar, a porta é que ele abre, ninguém pode fechar, a vitória é sua. Comece a louvar, comece a louvar, adeus, adeus, adeus.